Hoje foi um momento esperado por todos, o nosso desfile cívico de 7 de setembro, onde a gente contou com a colaboração de todas as escolas que trabalharam de noturnamente para que esse evento pudesse acontecer. Contamos também com a banda municipal de Varzagrande, que está sendo a nossa parceira desde o ano passado, e também a nossa fanfarra municipal, junto com a nossa banda Kids, que deu um show hoje e eu acredito que ficou marcado no coração de todos os alto-garcês. Bom, Vânia, você está à frente aqui do nosso desfile, né? Eu gostaria que você falasse para a gente qual é a emoção e as suas expectativas foram superadas. Sim, com certeza, a emoção bate muito forte, né? Inclusive, eu sou muito emotiva, me emocionei, chorei, mas a nossa expectativa foi alcançada. Graças a Deus, primeiramente, agradecer a Deus por esse maravilhoso evento. E com certeza, nós já estamos preparados para o ano que vem. Com certeza. Foi semanas e semanas ensaiando, né? Para essa data de 7 de setembro de Chinescípico, e as crianças estão de parabéns. Chegou, a meta era fazer uma bela apresentação, e eles arrasaram. Foi show de bola, foi mais do que eu esperava. E foi só elogios, então as crianças estão de parabéns. E como que o senhor se sente em tantos elogios recebidos de toda a população? Ah, eu me sinto, é gratificante, né? Eu fico feliz, porque é a dedicação das crianças, né? As crianças são dedicadas, esforçadas, eles não faltam em ensaio, e todos esses elogios são para eles, que é eles que merecem. Expectativas superadas e preparadas para as próximas apresentações. Exatamente, quem quiser fazer o convite para a Fonfarra Municipal apresentar, pode fazer o convite, que ela já está apta para as apresentações. Foram todas lindas, né? Foi muito emocionante, a gente estava esperando, estava com muita expectativa da Fonfarra Municipal de Alto Garças. Graças a Deus, correu tudo bem, as crianças ficaram super felizes. Com certeza, então a apresentação foi maravilhosa de todas as partes. Sim, todas lindas, estão todas de parabéns. Hoje é um dia muito feliz, né? O nosso 7 de setembro, onde eu quero agradecer a Deus, né? Já que com esse calor imenso, mas nós começamos mais cedo, parabenizar a todas as crianças, todas as famílias que aqui tiveram presente, com seus filhos, netos, a todos os professores, funcionários das escolas, que não mediram esforço para realizar o desfile. A nossa secretária Vânia e toda a equipe da educação. E os secretários todos, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ao nosso maestro aí, o Clevinho, que deu um show com nossas crianças aí na Fonfarra. Agradecer aqui o músico também, o Elton, que veio a brilhantar a nossa festa hoje, 7 de setembro. Fonfarra de Várzea Grande, né? Essa banda de Várzea Grande, que é um show em todos os eventos do estado, está presente. E nós, era um sonho já de trazê-los aqui para apresentar para a nossa população. Mas é um dia muito feliz para nós, mais uma realização também aqui da nossa gestão. Ficamos felizes que a festa é do povo e para o povo. Hoje, todo mundo feliz, acompanhando um desfile muito legal. Podia ainda ter mais gente, mas devido também ao clima, que está muito seco, a gente agradece a Deus, mas correu tudo bem dentro da normalidade.